Polícia prende suspeito de estupro em Ubatuba A polícia civil prendeu na manhã desta sexta-feira, 22, um homem suspeito de estupro em Ubatuba. De acordo com a polícia, o homem foi flagrado por câmeras de segurança perseguindo a vítima por volta das 6 horas no Saco da Ribeira. As imagens viralizaram na rede social e ajudaram na identificação do suspeito. Veja a vídeo acima, o flagrante foi feito no último domingo, 17, quando a vítima, uma enfermeira, ia para o trabalho por volta das 6 horas. A imagem de uma câmera de segurança da rua mostra o momento em que ela caminha em direção ao ponto de ônibus e um homem aparece correndo atrás dela. Segundo a polícia civil, a vítima contou que ele a perseguiu até conseguir abordá-la, com um golpe. Quando a enfermeira caiu, disse que o homem começou a beijá-la e só parou a agressão quando um ônibus passou e ele se assustou, permitindo a fuga. A jovem fez o registro na polícia civil e compartilhou as imagens no Facebook. Na rede, a postagem que mostra o agressor tem mais de 26 mil visualizações e cerca de mil compartilhamentos. A postagem ajudou a polícia a identificar o homem. Uma pessoa o reconheceu pelas imagens e fez a denúncia, que levou à prisão do suspeito. A pessoa fez uma denúncia anônima compartilhando com a gente o perfil dele na rede social e a vítima reconheceu o agressor na imagem. A partir daí, passamos a investigar o homem e pedimos a prisão dele, explica o delegado da Delegacia de Defesa da Mulher, Bruno Aragão. Com o homem preso a polícia espera que outras possíveis vítimas prestem queixa. Outras mulheres teriam se apresentado, relatando casos semelhantes ao da enfermeira, mas não fizeram o registro formal da ocorrência. O advogado Jonas Alves dos Santos, que defende o homem que foi preso, foi procurado por telefone e não quis comentar o assunto. Publicação feita pela vítima ajudou na identificação, foto, reprodução, Facebook.